Essa opção viria mais por causa do time, porque eles estão com mid, AD Carry e top de dano físico. Tudo bem que o Ione tem uma parcela do dano dele que é mágico, a segunda espada dele quando ele dá, o segundo alto ataque, ela é metade de dano mágico e o W dele também tem ali metade de dano mágico, mas como a Camille dá dano verdadeiro, não faz muito sentido você maximizar o W para ganhar armadura extra. E olha só, chefão! Tentativa de chegar para cima do Shing, ele que pega primeiro, mas a sequência é boa porque tem a sequência do Cleon para ali e todo mundo para cima dele, tá lá! É Force! Blood no tique do incendiário, Cleon garante a eliminação! E já estamos, e é onde ele vai entrar, e ele quer entrar aí pelo topo, ir para cima do Truplex, eles vão fazer um dive no Malfit nível inicial mau, mas olha só o que eles vão fazer, o Repessoal! Ah, e não mais o do Cleon sai de pé! É difícil eliminar o Malfit, mas assim eles ainda podem... Acho que se fosse o Cruzeiro da semana passada, eles tentariam fazer esse Dragon de qualquer forma. Pois é, tem que saber a hora certa de deixar os objetivos de lado. Eles acabaram gastando isso de uma maneira não muito efetiva, mas eu só vou comentando que o Frostrack também não está encontrando muitos ganks, por conta da dificuldade. É fácil para a composição do Cruzeiro anular um pouco disso, e tem o Lula aqui no meio. Entrou na rota no meio, entrou o combo da Leona, mas não tem eliminação por enquanto, o Nosferos foi recuando, e vai ficar por isso no final das contas. Agora sim, entrou o Duclax! Dá tenta ao combo, será que vai ser a eliminação finalmente, depois daquele First Blood invasão, o Frostrack vai acabar sendo eliminado, o Incendiado Hulk ficou só por suportes! Os dois, tentando sempre ter muita certeza do que eles estão fazendo, o Cruzeiro agora vai propondo a execução desse Arauque, e talvez a história briga aqui. Encontraram no meio do caminho para ali, o Cleo! Ele entrou, mas entrou sem a sequência, isso custou sua vida, mas vai ter a eliminação do outro lado, ficar um por um no final das contas, pelo menos por enquanto, ainda pode ter essa pressão, perseguição para o Dosferos, o Ultimato Hextech acaba quebrando, mas assim ele é eliminado! A vantagem de abatir se com a equipe da Rensga, eles ainda progridem, vai buscar o Raul na backline, olha o que é! E a Rensga vai bateando, passando para cima do Cruzeiro, 4 eliminações, sobrou somente o Tuklax, ele vai tentar levar o trigo ainda, mas ele não consegue eliminar, só agora sim ele vai! Mas ele também vai de vez, e meus amigos, tá lá! Esse Rensga... Assisti realmente, Dudu. Mas é, não fizeram aqui, nem contestaram, o Gregão vai ficar de graça aqui, e Chaep, agora talvez eles queiram se juntar nessa rota do meio aqui, agora usam, depois do objetivo já efetuado, e o Cruzeiro vai chegar aqui. É, assim, a cabeçada deve sair, eu já falei isso antes, que ia sair com certeza e acabar no meio do caminho, então eu não falarei mais. A cabeçada saiu, mas é aquilo, se a gente tivesse saltado antes, uma torre, a primeira torre do jogo, 19 minutos, mas agora o Cruzeiro também vai contestar, e levar o Cruzeiro. Pois é, de novo aí, uma execução um pouco atrasada, dentro da possibilidade, aqui veio o Davi para cima do Nosferos. Consegue afastar agora o Cleon, mas ele tenta ir para cima mais uma vez, o Rock vem se aproximando, para tentar, quem sabe, jogar para cima daquela torre. Boa espantada do Trigo agora! Hosa de colocar uma decisão que pode arriscar o jogo? Não, vai ter luta agora, chefe, não vai ter luta, porque uma coisa que eu queria mostrar é que o Truplex está sem ult, chefe. E já vão aproveitar, e quem está sem ult também era o Hulk! É que você estava falando ali, né, que o jogo estava meio parado e tal, mas, meu amigo, estava, tipo, claro que ia ter uma luta ali, mas o Truplex, ele precisa da ultimate dele para ele, eles tinham que comprar tempo, né, Dudu? Exatamente, eu havia comentado naquela jogada que ele tentou... Superior da selva, quem sabe, preparar um terreno para o impossível barão, Enquanto que aqui embaixo, Kiara e Frostrike tentam levar essa torre em T2 e vão levar. Não tem por que eles pararem, e a T2 vai para o chão, e ainda tem aquela iniciação para cima do Truplex, em que pelo menos também vem ativando mais uma iniciativa de iniciação. Para cima do Cruzeiro, a Rinsga aposta tudo, e o Noceira acaba sendo eliminado, a progressão ainda é muito boa, será que vai cair entrando para ali o Sting? Eliminado o Truplex, eliminado o Hulk, e eliminado o Nosfero, são três eliminações, e a Rinsga vai achando seu espaço para garantir mais uma vitória, quem sabe pode ser o momento agora, que eles precisavam para ir sim encaminhar o jogo, e conseguir tudo o que eles precisavam. E agora sim, Chaep, olha, quase acertou o Sniper, a chance de sair disso aqui, mas comprou bastante tempo, mas agora sim, a Rinsga fez uma ação agressiva em duas partes, nessa sombra que o Frostrike estava fazendo justamente com a Camila, e tinha muita visão setada para a parte da rota inferior, eles estavam criando a pressão dessa parte aqui, e lá a Leona fez a iniciação, a gente viu na partida anterior quantas vezes a Leona conseguiu essas vantagens em lutas ali, dois contra dois, três contra três, ela é muito forte justamente nesse ponto, e aí você tem uma caixa no seu time, você tem toda uma questão de follow-up de dano, então agora sim, a Rinsga aproveitou de toda aquela vantagem, para parar ele dentro do Ultimato Hextech, com isso a jogada se estendeu, 5 abaixo do jogo, está praticamente decretado. Com esse buff do Barão, chegou num ritmo muito bom, então no fim das contas, todo aquele jogo parado, aquele medo de errar talvez de ambos os times, se desenhou melhor para a equipe da Rinsga, mas o Cruzeiro aqui veio todo mundo e vão fazer esse treirão. Pois é, mas eles deixaram a base de lado, e aí meu amigo, foi o Trigo e o Kiari, eles vão derrubando tudo que encontram pela frente, já cai a torre T3, vai cair, Rividou, tem pressão de Super Minions que vai chegar na rota no meio, o Cruzeiro, duas rotas aí, com essa pressão constante, toda a King Setup que o Milon chamou a atenção, que a gente está falando desde o draft desse Malfit, dificilmente vai ser encaixado e vai ter luta. Vai entrar agora o Clion, mais uma vez, encaixa aquela labareda só lá no deck line, vai tentando sair por ali, o PBO, ele está de pé, por enquanto não tem eliminações, o Uskut, o Klax e a eliminação, mas olha o Trigo! Entrou pela lateral, já ganhou a eliminação veloz em cima do Kiari, porém vai caindo também os pedaços da equipe do Cruzeiro do outro lado, a eliminação veloz para cima do Nosferos, a equipe da Rinsga parece que não vai finalizar ainda mesmo, mais uma limpeza, é outro eliminador que cai, mesmo assim, com toda essa movimentação, foi só um corte, tinha uma Camille, o Truclox pode não dar conta dele sozinho, então vem aí mais essa onda de Minions, e os quatro jogadores da equipe da Rinsga podendo fazer a sentada final para cima do PBO, ele diz ultimente, o Klaxo tem que tentar de pé, mas vai ser eliminado, já o primeiro que cai, a sequência é boa, a Rinsga quer acabar com o jogo, a equipe do Cruzeiro vai se defendendo, fazendo aquele recuper, deu somente um jogador, a cor ainda continua de pé, e a Rinsga vai com cuidado, mas quer acabar, eles fizeram toda a pressão aqui, garantiram essa iniciação, nem precisaram fazer o post do meio, foram para cima mais uma vez, chefe, o Enga tenta fazer aquela entrada na Declar, e a equipe do Cruzeiro já garante mais eliminação, já caiu mais o jogador, já caiu o segundo, vai caindo todo mundo, e tá lá, esse Rinsga que vem para a vitória, segura, os Cowboys conseguem mais uma vitória aqui no CBLOL, numa partida que começou bem parada, falta de confiança, eu diria, como eu mesmo citei no jogo ali, a Camille que já está sendo um pouco padrão, ela ser o top dano do jogo, eu já expliquei também o Q dela, vai realmente, o dano dela escala até o nível 16, embora a habilidade seja maximizada no nível 9, então, no geral ali, todo mundo realmente da Rinsga foi acompanhando, eles só precisavam engajar, eles só precisavam começar a luta, e todo mundo ia atacando tudo e dando certo, né Dudu? Exatamente. Não precisavam mais por fazer acontecer ali no midgame, por mais que o Cleon estava engajando, ele estava realmente se jogando ali para morrer para o seu time, eu sinto muito que era porque ele errava ali uma outra coisa mecanicamente, mas aí sempre apareceu o Enga, o Enga logo após ali, chegando, lutando o Dione sem medo, ele foi responsável por criar, né, muita jogada do time dele nesse time.